Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, como vocês já viram na capta, no título desse vídeo Eu vou estar finalmente reagindo ao cabelo dos inscritos Então já vai deixando o like aí, porque faz tanto tempo que eu prometi que ia gravar esse vídeo Meu Deus do céu, deu tempo do pessoal enviar tanta foto Se sua foto ou seu vídeo não saiu aqui neste vídeo Provavelmente vai sair no próximo, porque esse aqui não vai ser o único vídeo que eu vou gravar Na onde eu reajo ao cabelo dos inscritos Então não desiste de mandar sua foto, já me segue no meu Instagram lá Que é mauricio__vicente E fica atento, porque a qualquer momento eu posso pedir para vocês enviarem fotos de novo Para eu poder estar reagindo ao cabelo de vocês Bom gente, foi muita foto, sério, não achei que ia receber tanta foto assim Bem provavelmente não vai todo mundo para esse vídeo, porque foi muita gente Eu acho que deu mais de 50 fotos, mais de 50 pessoas querendo participar do vídeo E tipo, não tem como eu colocar 50 pessoas nesse vídeo aqui Mas eu escolhi aleatoriamente, tipo, eu escolhi um monte de pessoas E pode ser que você esteja nesse vídeo, então eu fiquei até o final para você ver E se você já quiser participar, como eu já disse, já me segue lá no meu Instagram Que é mauricio__vicente Fique atento que a qualquer momento eu posso estar pedindo Para vocês estarem enviando a foto de vocês lá Bom né gente, eu estou muito bonzinho com vocês Já postei vídeo segunda, agora quinta, nessa quarentena Estou postando duas vezes por semana E assim ó, está bombando os vídeos aqui Então, vamos estipular uma metinha de likes aqui Porque vocês pediram muito para eu fazer esse vídeo Eu demorei muito para fazer, porque ele dá um pouco de trabalho para eu poder fazer Mas agora que eu estou fazendo aqui esse vídeo, gente Já vai fazendo valer a pena Toda essa esforça que eu fiz, então já vai deixando like nesse vídeo Vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo Eu vou ser bem ousado nesse vídeo Porque eu quero que esse vídeo chegue a mais pessoas Para que eu possa reagir a mais cabelos Então galera, vamos bater 500 likes nesse vídeo Para eu poder trazer na parte 2 Daí pode ser que você participe Então vamos estourar de like aí Para eu poder estar fazendo a parte 2 Vou tentar dar uma stalkeada no Instagram de vocês Porque algumas fotos que vocês mandaram Não dá para ver muito bem o cabelo de vocês Então eu vou dar uma stalkeada Eu sempre estou stalkeando vocês Também estou sempre respondendo quem manda mensagem Quem faz perguntas lá para mim no Instagram Então se você tem qualquer dúvida Sobre o seu cabelo, sobre o que creme usar Me manda lá no Instagram Que eu vou estar sempre respondendo vocês Eu sempre tento manter esses contatos com vocês Então pode mandar pergunta Pode mandar o que vocês quiserem lá Esse vamos reagir ao cabelo dos inscritos Primeiro inscrito que eu vou estar reagindo Eu vou estar olhando aqui para baixo Porque é aqui que está o notch Então lembrando que não está na ordem Tipo de qual eu achei mais bonito Qual eu achei mais certo Se você saiu nesse vídeo Já comenta aqui no vídeo Que você saiu já Já deixa o seu arroba para o pessoal poder te seguir lá Porque gente, sério Tem cabelo que eu falei Meu Deus, que cabelo perfeito E ao longo do vídeo vocês vão ver Quais são esses inscritos Então já fiquei Bom, o primeiro inscrito que eu vou estar reagindo ao cabelo dele É o Juan Underline 002 Ele mandou uma foto dele meio cortada Não dá para ver muito bem o cabelo dele Mas dá para ver que Ele cortou nas laterais Está deixando crescer em cima do cabelo dele E a curvatura dele é bem parecida com a minha E o cabelo dele está crescendo bonito Está bem hidratado Está bem brilhoso Então o cabelo dele está bonito Inclusive, galera Nossa, me surpreendi muito Porque muito inscrito Tem a mesma curvatura Que o meu cabelo E o cabelo é muito parecido Bom, o próximo inscrito Que eu vou estar aqui dando uma olhadinha É o Jackson Carvalho Ele me mandou a foto do cabelo dele E ele me perguntou O que fazer quando o cabelo está ressecado Bom, basicamente O que eu faço no meu cabelo Quando ele está ressecado É fazer uma umectação noturna Que é passar uns olhos no cabelo, né E deixar ele a noite inteira hidratando Então eu lavo com shampoo apenas durante a noite Deixo lá com um monte de olhos Vou dormir no outro dia Eu só enxago E faço a minha finalização Meu cabelo está super hidratado Está brilhoso Como está aqui agora Então ele me mandou essa foto do cabelo dele Galera O cabelo dele parece muito com o Jaya Jaya O cabelo dele parece muito com o Jaya Eu falei muito errado o nome do Jaya Eu peço desculpa para vocês Que eu falei o nome dele errado Mas o cabelo dele está muito top Se ele mandasse uma mecha aqui, ó Se ele pintasse uma mecha aí Ia ficar muito parecido com o cabelo do Jaya Bom, o Matheus Ian também me mandou a foto do cabelo dele E essa foto aqui que ele mandou É perfeita para eu poder reagir, ó Porque ele está mostrando aqui As fases de crescimento do cabelo dele, né Então ele tem o cabelo dele bem curto E depois de um mês de crescimento Olha o tanto que o cabelo dele cresceu, galera O cabelo dele já está mostrando a curvatura, né Em um mês, tipo Então para você que quer deixar seu cabelo crescer Às vezes seu cabelo vai demorar um mês Dois vezes para poder mostrar totalmente a curvatura Mas o do Matheus já mostrou a curvatura dele Já em um mês de crescimento Bom, o Biel Macedo 9 também me mandou a foto do cabelo dele Eu achei perfeito o cabelo dele Sério, Biel Tipo assim, parece que ele tirou essa foto na hora E mandou Porque eu fui procurar no Instagram dele E não tem essa foto Inclusive, Biel Se eu indicaria você a postar essa foto Porque essa foto está muito top Seu cabelo Está mostrando o brilho Então quer dizer que o cabelo do Biel está bem hidratado Provavelmente deve estar molhado Por isso que está bem brilhoso Mas o cabelo dele não mostra tanto frizz Igual o meu mostra Mesmo tendo molhado Olha isso daqui O próximo inscrito que mandou foto Underline Moura 5 E o cabelo dele parece muito com o meu Por quê? Porque a curvatura é igual, né? Aqui na frente dá para ver que os cachos dele É mais fechado Aqui no topo O cacho dele é meio aberto Igual o meu O meu cacho aqui Ele é mais aberto do que aqui na frente E aqui nessa parte aqui É a parte do frizz O meu cabelo é bem poroso nessa parte Igual o cabelo do Moura E tipo assim Para mim poder dar mais definição Inclusive se você tem um cabelo parecido com o do Moura E com o meu Para poder dar mais definição Eu indicaria você a passar mais produto nessa parte do cabelo E dar mais atenção na hora de finalizar Então faz um dedo liso Sei lá, alguma coisa Mas o cabelo dele é bem parecido com o meu E eu sofri muito com frizz Enquanto eu estava deixando meu cabelo crescer O próximo inscrito Esse inscrito aqui, gente Eu fiquei, meu Deus Esse cabelo dele é guerreiro Porque ele já pintou tantas vezes O cabelo dele parece Olha só o cabelo dele Ele pintou o cabelo dele de rosa E olha E olha como é que o cabelo dele ainda está definido Não está com frizz Assim, pelo menos não parece O cabelo dele está seco Está bem definido A fatora O cabelo dele parece ser um 3B Mas o cabelo dele está muito top Assim Parece que ressecou um pouco, né Porque toda vez que você pinta o seu cabelo Seu cabelo pode ressecar Mas mesmo assim Está mostrando brilho ainda na foto Então provavelmente o cabelo dele Ele não deve estar tão ressecado O próximo inscrito é o Luan Vai Luan Então, galera Dá para ver que o cabelo do Luan Ele define bastante Mas o cabelo dele está muito top E vocês veem, galera Que quando você deixa o seu cabelo Crescer naturalmente como ele é Ele dá formato ao rosto Então O seu formato de cacho O seu formato de cabelo A sua curvatura Foi feito especialmente Para o seu formato de rosto É natural do seu formato de rosto Então, às vezes O que falta para você É achar um corte Que valorize o seu cacho Que valorize o seu rosto Bom, o Luan Ele fez um corte aqui Que valoriza bastante o rosto dele E que valoriza bastante Os cachos dele E dá para ver que os cachos dele Tem um pouco de frizz Eu creio que porque Ele não tenha passado Tanto produto Mas o cabelo dele Define bastante Bom, o próximo inscrito Gente Esse cabelo aqui Eu achei perfeito É muito parecido Com a minha curvatura O cabelo dele Bom, pelo menos Quando o meu cabelo Estava mais curto Parecia muito E isso é uma coisa Que eu queria estar Deixando claro para vocês Que às vezes O cabelo de vocês Pode estar mudando Um pouquinho a curvatura Durante a fase de crescimento Então, quando o meu cabelo Estava curto Minha curvatura Era bem parecida com a dele Hoje em dia É bem parecida ainda Mas olha isso galera Olha o brilho Do cabelo dele E ele fez aqui Um degradê Sem contar que A sobrancelha dele Também é perfeita Olha isso aqui Sobrancelha bem feita Bem preenchida Esse cabelo maravilhoso Gente, sério Bom, agora o Diogo Nogueira Me mandou a mensagem Falando que ele tinha enviado A foto para eu poder Regiar o cabelo dele E ele falou que ele passou Mais de um ano Mais ou menos Com selagem no cabelo E agora ele está Há seis meses Deixando o cabelo dele Crescer naturalmente E olha que cabelo Perfeito Gente, sério Quando eu vi o cabelo dele Olha como é que o cabelo dele Era antes Com selagem Ele falou que ele ficou Um bom tempo, né Ele ficou aí Um ano mais ou menos Passando selagem no cabelo dele Bom, o cabelo dele Pelo menos aqui nessa foto Não parecia que ficava Tão ressecado E daí depois ele mandou A foto do cabelo dele Como está hoje em dia Gente, pelo amor de Deus Olha que cabelo Perfeito Meu Deus, cara Diogo, de verdade, cara Seu cabelo é muito perfeito Olha isso, galera É bem definido Aqui parece que está molhado, né Ele está mostrando bastante brilho E olha o formato do corte dele Bom, o corte dele é bem parecido Com o meu, né Só que o meu Pelo amor de Deus, né Horrível Perto do cabelo dele Olha o cabelo dele Perfeito, velho Ó, ele está há seis meses Porém ele cortava Nas laterais, né Mas, gente Sério Não tem nem o que falar O cabelo dele é muito perfeito Parece que nem tem frizz direito É um cabelo super definido Parece que está super bem hidratado Bom, o Diogo É aquele tipo de pessoa Que parece que lava o cabelo dele Com detergente O cabelo dele ainda continua bonito Tanto é que Quando ele fazia selagem O cabelo dele não parecia Que era ressecado Então o cabelo dele Só tem aí O cabelo perfeito, gente Ótimo E bom, né Aqui nesse vídeo Eu não reajo somente A cabelo de homens Também tem as meninas Que estão mandando foto Estão arrebentando No cuidado com o cabelo Estão cuidando bem do cabelo E a próxima inscrita Aqui que mandou foto Foi a Beatriz Reis Olha o cabelo dela Que perfeito Ela está passando Pela transição Mas o cabelo dela Está maravilhoso Tanto é que eu vou até Entrar aqui no Instagram dela Vamos stalkear aqui A Beatriz Provavelmente a Beatriz Ela está passando, né Como eu disse Pela transição capilar, né Então você vê que aqui na raiz Do cabelo dela Ele é mais, né Cacheado E as pontas Elas ficam um pouquinho Mais esticadas Mas o cabelo dela Está perfeito Bom, tem o Jason Silva Que ele me mandou também Aqui, ó E ele me mandou um vídeo Ele escreveu assim, ó Meu crespão enrolado Com escala Ó pra vocês verem, galera Como que o creme da escala Ele define bastante o cabelo Eu vou colocar aqui O vídeo pra vocês, ó O último inscrito Que eu vou estar reagindo Ao cabelo dele aqui Infelizmente Eu queria ter reagindo Ao cabelo Nossa Eu queria reagir aos 50 Mas é que não dá Pra mim colocar num vídeo Porque senão vai ficar muito grande Inclusive eu acho que esse vídeo aqui Deve ter ficado muito grande Porque eu já estou há mais de meia hora Em reagindo ao cabelo de vocês E eu creio que eu vou ter que cortar Alguns cabelos ainda, né Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gostou do vídeo Até aqui já deixa o like Pra eu entender que vocês gostaram Vamos bater a meta aí De 500 likes Eu sei que vocês conseguem Porque os outros vídeos Vocês conseguiram E esse vídeo aqui Vocês conseguem também Se você não mandou A foto do seu cabelo Lá no meu Instagram Me manda Já me segue lá no meu Instagram Que é a Maurício Underline Vicente Em breve eu vou estar pedindo Pra vocês mandarem novamente A foto do cabelo de vocês Lá no meu privado Pra mim poder estar reagindo Ao cabelo de vocês Se você é novo ou nova por aqui Se inscreve Deixa o like E ajuda aí a gente a crescer Aqui esse canal No YouTube E bom O último cabelo que eu vou estar reagindo É o do Rafa Gente Que cabelo Perfeito Gente, sério Não tem nem o que falar Ó Ele mandou, né Ele tinha perguntado Se dava tempo de mandar a foto E gente Olha isso Ele mandou a foto do cabelo dele Molhado E do cabelo dele seco Para Eu não quero gravar o vídeo Fez um corte Que realçou muito O formato do rosto dele Que é a sobrancelha Perfeita, né Sério Não tem nem o que falar O cabelo dele é perfeito Vai entrar aqui no Instagram dele Inclusive Se vocês quiserem Seguir ele Já siga ele Que eu vou estar deixando O arroba dele Que é E aí Rafa Com dois is E olha O cabelo dele Que parece que cresceu Bastante Mas mesmo assim Ele consegue colocar um boné Eu espero que Nessa foto Nessa última foto Que ele tenha postado Ele não tenha cortado O cabelo dele Porque senão Gente do céu Mas o cabelo dele É muito perfeito Olha isso daqui Velho Tipo A curvatura O formato Do cabelo dele Bom Esse foi o vídeo Espero realmente Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Que eu entenda Que vocês querem Que eu traga o próximo vídeo Segunda e quinta A gente tem vídeo novo Aqui no canal Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham gostado Do cabelo dos inscritos Vocês são muito foda O cabelo de vocês É muito perfeito Gente Sério Olha Se algum inscrito Que serviu de inspiração Pra você Segue lá esse inscrito Agradeço muito a vocês Que me tem como inspiração E que sempre estão falando Isso lá no meu direct Eu agradeço de coração Este canal aqui É muito mais Do que um canal Só pra me fazer sucesso Pra me poder ganhar dinheiro Com o youtube É um canal Onde que Eu compartilho De emoções E compartilho De sentimento Com vocês Eu fico muito feliz Quando vocês mandam mensagens Dizendo que Eu estou servindo De inspiração Que vocês estão Se inspirando no meu canal Se inspirando em mim Pra poder deixar O cabelo de vocês crescerem É de coração Todos isso que eu faço Aqui é com muito carinho Pra ajudar todos vocês Inclusive Quando vocês mandam mensagens Lá no meu instagram Que eu respondo Com todo carinho Pode mandar mensagem Lá perguntando Qualquer dúvida Que você tenha Pode mandar lá Que o que eu souber E o que eu puder Ajudar vocês Eu vou estar ajudando Acho que vocês Se ajudam aí Nos comentários Eu agradeço De coração A vocês Que estão sempre comentando A você Que está sempre comentando Aqui ajudando Outros inscritos Às vezes até Me defendendo de haters Às vezes comentam Coisas que deixam A gente pra baixo Mas tem sempre Os inscritos Fodas aí Que deixam comentários Que me inspiram A querer continuar Aqui no youtube E é isso Eu agradeço de coração A todos vocês Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Desse vídeo Até o próximo vídeo Um super beijão E vai sair da parte 2 Ainda desse vídeo aqui É isso Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho